Piauí, Coralel Cheiro, muito obrigado atender aqui o nosso pedido pedido da TV Antena 10 pra conversar conosco. Em primeiro plano vamos conversar sobre esse negócio que houve aí, uma situação que teve lá do hospital lá com relação a prisão de um cara e aí geraram uma confusão total lá. Como foi que isso aconteceu? É recente agora, não foi? Oi, boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde, Iberto. Obrigado pelo convite. Teve um caso no sábado. No sábado. No sábado pra Domingo um indivíduo já com muitas passagens pela polícia. Também já é egresso do sistema prisional, o Gabriel vulgo delegado. Ele foi tentado, fizeram uma tentativa de homicídio contra ele. Mais de 13, 15 disparos de arma. Foi o que passou ainda agora aqui. Exato. Passou ainda agora aqui a matéria. Exatamente. A reportagem de Tony Black. E tentaram contra a vida dele. Ele foi socorrido pro hospital do Benozares. E havia esse informe num dos informantes, colaboradores de uma possível investida contra o hospital para tentar finalizar o tentativo de homicídio que não teve sucesso. Mas verificamos essa possibilidade. Não procede. Tanto é que não tivemos nenhuma chamada no Copom contra isso. E nenhum registro. Nada foi registrado. Nenhum nada no boletim da Polícia Civil também. Não temos nada. Mas, de certo que reforçamos as imediações do hospital com as viaturas. mas depois nossa inteligência constatou que possivelmente eram pessoas ligadas a ele com receio de acontecer isso que espalharam esse fake news. Para poder chamar a polícia para justamente proteger. Proteger. Mas de forma que não aconteceu. Mas oficialmente não temos nada registrado com essa tentativa de invasão no hospital. E coronel, a gente está vendo também hoje em dia daqui a pouco eu vou querer falar com o senhor sobre o Enem também que está se aproximando. a polícia está se preparando para poder dar um aporte para o Enem as provas do Enem sempre dão esse aporte que é necessário do policiamento sustentivo. Mas todo mundo está conversando mesmo isso aqui é bom a gente jogar sincero. Coronel, o que está acontecendo? Aqui mesmo no nosso programa nós suscitamos o pedido de que a Corregedoria da Polícia Militar possa examinar a situação de policiais militares que se envolveram com o Tigrinho policiais que têm uma renda X não dizendo que nenhum policial possa ter direito de ganhar mais mas policiais que têm uma renda X que ostentam carros caríssimos ostentam vidas e estão sendo investigados por essa temática dessa história do Tigrinho que é justamente pessoas como o Sargento Mota e o Cabo Jairo o que a polícia está vendo? Como é que a polícia está enxergando a partir de que ótica? Me diga aí. Olha nós somos formados por mais de 7 mil homens e mulheres é natural nós somos seres humanos perfeito só as entidades divinas por mais que a gente tenha trabalhado a formação policial a investigação social para entrar na polícia a formação propriamente dita policial por si só e também um acompanhamento durante a carreira com qualificações com monitoramento com um trabalho muito duro da corredoria lamentavelmente acontecem alguns desvios de conduta na instituição tão é natural como em qualquer profissão mas o desvio de conduta é notável público e notório sim tanto é olha tivemos lamentavelmente aquele caso dos médicos um médico famoso que foi afastado que abusou das suas clientes tivemos também maus profissionais da justiça como a venda de sentença mudando sentença tem todo sexto tem laranja porra aqui nesse meio de comunicação também tem tem gente que fala de bandido mas não pode falar porque assim aqui a gente sabe tem gente que é bandido e fala de bandido no meio de comunicação também tem gente que pisa na bola tem jornalistas que ao invés de informar espalha fake não colabora porque eu acho que a imprensa tem um papel fundamental de levar a verdade ao povo ajudar até com controle externo porque cobra da polícia então a gente acha bom quando essas coisas acontecem porque chama atenção e puxa nossos olhares para isso mas o que acontece de fato é que nunca tivemos uma ação tão forte da polícia militar e com a polícia civil com as forças de segurança como um todo no governo Rafael e o secretário de segurança Chico Lucas que dá condições de trabalho para a tropa estamos avançando na modernização dos nossos prédios na infraestrutura para trabalhar com viaturas tecnologias equipamentos capacitação tivemos agora nós temos em torno Beto de 7.100 homens e mulheres capacitamos mais de 6.600 homens e mulheres quase a totalidade nossa tropa tivemos pelo menos um curso por isso nós somos uma das polícias menos letal do Brasil e com as maiores taxas de resolutividade agora por outro lado por um lado que estamos qualificando a tropa defendendo o bom policial porque quando o policial ele vai para uma ocorrência que se envolve e esteve trabalhando em defesa do povo a serviço do Estado pelo povo tem o apoio do comandante e das nossas assessorias jurídicas da defensoria pública tem uma lei que agora o governo do Estado sancionou que em qualquer procedimento que precise de um advogado se o policial não tiver como a defensoria banca o advogado então mas também os maus policiais mas a própria polícia já tem uma assessoria jurídica não é isso? sim lamentavelmente os maus policiais a gente quantidade nunca foi qualidade um homem por dever ele vale mais do que 10 por querer aliás um homem por querer vale mais do que 10 por dever então a gente quer o bom policial então os livros de conduta eles são apurados lógico temos que ter atenção devido processo legal ele tem direito a ampla defesa o contraditório mas o processo anda e um das corredorias mais atuantes que corta na própria carne é da polícia militar na esfera militar como depois pode seguir para a esfera civil também sempre por exemplo temos agora um caso de homicídio em que o policial está respondendo é um crime comum qual é o crime? o caso do atropelamento que teve na BR o da BR o policial puxou uma arma ele mesmo se apresentou as pessoas estão perguntando foi conduzido para a delegacia o que a opinião pública diz? a opinião pública diz que a situação do envolvimento de duas pessoas que foram mortas por irresponsabilidade de dois caras num carro dois irresponsáveis diga-se de passagem e aí durante aquela confusão um policial militar teria se exaltado e meteu a bala no cidadão e o cidadão morreu lá no local ele se apresentou à polícia se apresentou na polícia militar foi conduzido para a corrigidoria a corrigidoria o acompanhou a delegacia de homicídio e foi feito todo o procedimento ele está respondendo mas ele está trabalhando ainda ou ele está ele está respondendo no crime comum que compete à polícia civil e na polícia militar na corrigidoria foi instaurado um procedimento para apurar a sua conduta em relação à situação porque a conduta administrativa do policial é também por isso que ele diz o policial militar ele é muito mais cobrado que ele está respondendo tanto na polícia civil que o crime é comum mas também na polícia militar ele responde ao procedimento administrativo para analisar a sua conduta como policial para o caso que pode inclusive contribuir para que seja afastado exonerado agora o que acontece é de responsabilidade de quem está conduzindo a investigação é analisar se o fato dele estar trabalhando ou não vai atrapalhar as investigações se quem está conduzindo o inquérito civil ou o procedimento militar entender que ele está trabalhando mesmo nas ruas ou administrativamente poderá atrapalhar as investigações ele solicita e o comando afasta então quem está conduzindo é que tem esse poder de analisar se a conduta dele vai atrapalhar as investigações ou não então a gente aguarda então todos esses policiais aqui nós citamos o caso de três policiais aqui estão sendo analisados pela corrigidoria estão no procedimento com o intuito de um processo administrativo no caso do Santo Montes já tem um conselho instalado para apurar essas suas condições de permanecer nas filhas da corporação ou não no final a comissão irá concluir irá remeter para o comando geral para análise e esse fato passa também pela procuradoria do estado a procuradoria da PGE passa pela PGE que analisa foram casos que tiveram uma repercussão muito grande nesses últimos 15 dias tanto tanto do que tem os conselhos instalados para analisar as condições de permanecer nas filhas da corporação e ultimamente agora também em relação a uma outra teve essa denúncia do Ministério Público que é consequência de um inquérito policial militar instaurado pela corrigidoria por denúncia essa essa casa que teve aquela invasão que deram um tiro na câmera ela é de uma pessoa envolvida no mundo do crime uma faccionada mas também por isso porque ela é criminosa não tem os direitos dela também ela denunciou a corrigidoria um inquérito foi instaurado e no final o inquérito foi remetido para o Ministério Público e o doutor Açoeiro entendeu por denunciá-lo agora eu pergunto aqui para o senhor no caso das ocorrências ocorrências com policiais onde são tomadas quantias em dinheiro cordões de ouro e algumas outras coisas existe algum tipo de câmera alguma coisa que possa estar filmando naquele momento algumas polícias tem a questão de usar a câmera e se isso vai estar sendo usado aqui no Piauí ou se vai ser usado para se averiguar como é que são feitas essas abordagens e o que acontece com materiais que são recolhidos durante ações olha as carreiras policiais nós somos servidores públicos como outro qualquer certo em tese se fosse ter assim até um movimento que diz porque não em todos porque não tem câmera também na atuação do Ministério Público câmaras também na atuação do Judiciário câmaras também na atuação dos médicos que estão fazendo uma cirurgia porque tem erro médico também pode querer então em tese em câmaras na sala de aula com os professores então assim quanto mais transparente melhor então eu sou um adepto aqui não há problema não vejo problema tanto que o nosso secretário de segurança também não vê problema e estamos em estudos aguardando a centralização do governo federal porque tem toda uma logística por trás vamos adquirir câmera algumas polícias utilizam aqui no Brasil isso mas vamos adquirir câmera com a tecnologia tinha que ser disciplinado pelo governo federal está sendo disciplinado pelo governo federal através do MJ Ministério da Justiça que vai canalizar qual a tecnologia a ser empregada há estudos que indicam que talvez seja pela Axon a Axon vai ser a fornecedora talvez e aí tem uma padronização porque é interessante que as câmaras sejam padronizadas em todas as polícias para que há um compartilhamento de dados não é interessante para eu adquirir uma tecnologia X e o Ceará uma tecnologia Y então está sendo analisado isso as pessoas falam você sabe que o povo fala comenta muito que existe a situação de que aprende a colar o cara vai e pega aqui o colar enfim tem gente que já teve situação de moto pegaram a moto tem aqui uma denúncia aqui surge a denúncia que pode acontecer mas aquela tal coisa como foi falado aqui todo sexto tem uma laranja podre sim e toda denúncia é apurada e quando as denúncias já estão demais coronel quando as denúncias já são demais aí a gente soma tudo e bota um conselho para expulsar não tem problema não tem problema a gente está aqui para cortar na casa se for preciso tanto que eu sou adepto da câmara porque ela evita até essas denunciações caluniosas podem ser porque como está sendo filmado a pessoa vai pensar duas vezes em ir lá denunciar porque foi gravado porque aí o ônus vai inverter tem a prova você está denunciando o policial mas a gravação não tem nada agora você vai responder por denunciar calúnia ao policial então não vejo problema quem trabalha correto e até mesmo seria uma forma também de proteger o profissional durante uma ação e o cidadão também porque o policial vai tratar com urbanidade dentro da legalidade moderando a graduação da força sem dúvida progressiva e protege a todos eu sou adepto inclusive há um estudo por nosso aqui que vai ser adquirido na primeira 150 vamos colocar iniciamento do trânsito o batalhão de trânsito foi escolhido para o laboratório de projeto piloto eu tenho uma reclamação do batalhão de trânsito justamente mas é mais a parte interna por exemplo tem pessoas que estão sofrendo policiais estão sofrendo até pressão batalhão de trânsito pessoas que por exemplo tem até mais de 60 anos que já deveriam estar em algum serviço tipo de tipo interno administrativo interno mas que estão me passaram inclusive hoje essa reclamação de gente que está no batalhão de trânsito mas que podia estar no outro serviço interno mas está nas ruas e está de certa forma pegando nós estamos aí com atenção isso também são seres humanos o secretário tem agora cansados pela primeira vez no Brasil nós estamos agora com um projeto cuidar para proteger o que é isso é analisar também a saúde mental do policial a saúde física do policial todos os policiais serão obrigados compulsoriamente a fazer o primeiro primeiro exame o senhor deu uma olhada lá no batalhão de trânsito coronel porque foi chegada essa reclamação mas aquela coisa é o comando o comando o grande comando de trânsito é o coronel Ramos e o comando do batalhão do BPTRAN todos estão ligados é o coronel Aila e o do BPRE é o major Fábio todos eles tem autonomia para as pessoas que já estão com uma certa idade com uma certa graduação não tem problema a gente remaneja o pódio administrativo tanto que nós estamos agora entrando agora no final do ano vai ter uma nova turma talvez de 600 policiais que vão entrar e a tendência é a gente colocar esses mais novos no policial metrópole são para as ruas para os mais antigos virem para o administrativo o problema é que nós estamos com dois polos nós estamos num extremo com uma tropa muito nova que tem menos de um ano de polícia e na outra ponta uma tropa já muito antiga com uma média de 50 55 anos de idade então mas tem casos Beto incrível que tem subtenentes que são antigões que já estão com mais de 30 anos de polícia são preparados que são 55 anos de idade mas você quer ver se eu me adoecer você colocar no serviço administrativo ele quer ir para a rua ele quer estar na rua como tem também policiais jovens que tem uma expertise tecnológica ou desenvolveu essa área de inteligência artificial que gosta de trabalhar no administrativo como na área de inteligência no Copom e são bons profissionais nessa área de TI então você tem que saber o lugar certo e também a sua tendência e o seu espírito voltado então não tem problema o cara ser antigo e estar na rua porque às vezes ele gosta do que faz você traz o policial desse para a administrativa até adoece porque ele gosta daquilo não se sente bem mas a gente está aqui para analisar solicitações e remanejamentos não tem problema eu até entendo e é necessário é pertinente aqueles que tem mais tempo de serviço aderam sua contribuição para a sociedade querem estar no local de trabalho mais tranquilo para passar os últimos dias de contribuição o comando está aberto solicitações a gente analisa casa a casa e faz o deferimento se preciso for coronel só para encerrar agora aqui a gente tem um determinado tempo nós poderíamos conversar aqui sobre diversos assuntos inclusive inerentes à polícia militar que é o policiamento ostensivo que faz um trabalho belíssimo nós somos fãs da polícia militar eu acho bacana o trabalho de vocês o trabalho aguerrido de luta o trabalho de risco de muito risco também principalmente o pessoal que está na linha de frente lá do combate ao crime como o senhor e os seus comandados mas eu queria saber sobre o Enem aí o Enem está se aproximando já tem toda uma expertise montada tradicionalmente o Enem ele fica a cargo da assistência militar da secretaria de segurança que no caso é o tenente coronel Queiroz com apoiamento do departamento de auto-operações da PM que é o coronel Galvão já está tudo planejado desde a chegada do material no aeroporto o seu translado a escolta a distribuição e o policiamento efetivo no dia da realização mais uma vez a polícia militar como maior força pública do estado já está com tudo planejado nos mínimos detalhes só esperando a hora de acontecer e a gente só deseja a todos que irão prestar o exame que Deus abençoe que tenha um sucesso para todos que a gente precisa investir na educação na qualificação dos nossos jovens o governador Rafael tem investido muito nessa área tanto Beto que nós temos com um incrível esse semestre até 30 de agosto nós estamos com um fato incrível interessante nós tivemos uma redução de quase 5% nos chamados do Copom ou seja a redução de ocorrências está acontecendo mas aumentando o número de prisões em 27% tivemos a redução do número de TCO o que a gente faz essa leitura muita polícia na rua a gente inibe o crime então a gente quer isso a redução da criminalidade para que ele nem ocorra mas caso ele ocorra a quebra da ordem a gente vai estabelecer a prevenção então menos chamada no Copom menos TCO indica menos ocorrência ou seja a polícia está conseguindo reduzir pela presença mas aumentou o número de prisões aumentou por causa das operações o governador de forma inteligente com o secretário de segurança Chico Lucas criaram o Draco Chico Lucas está dando um show aí nessa secretária de segurança criaram o Draco o departamento de repressão que ele foi organizado por isso as especializadas da PM participam também as inteligências e aí o delegado Charles com toda a sua equipe também o delegado Samuel lá na entorpecente o delegado Baretta na homicídia é um trabalho integrado que estamos dando conta tanto que aumentou o número de prisões e eu quero dar um dado interessante essa semana também eu desafio a um estado que aconteceu isso quinta sexta sábado e domingo em todo o Piauí tivemos um homicídio que foi em Buriti dos Lopes até jovem de 18 anos nós mostramos aqui então quinta sexta sábado e domingo tanto na capital como no interior esse acumulado essa semana tivemos um homicídio em todo o estado Piauí 224 diminuiu mais de 3 milhões eu quero agradecer a todo o apoio da tropa em atender o chamamento do comando e se dedicar e fazer aquilo algo mais pela segurança pública porque as pessoas do Piauí precisam e merecem e sempre terão atenção por parte da segurança pública comandante muito obrigado por sua presença aqui um prazer e sempre terão